Estamos fazendo um pequeno ensaio Onde os artistas são esquisitos Neste esquisito Neste bombo de ouro Aí temos Marlin Um artista É um músico Que está dando um apoio Uma consultoria para a gente Bom Cabrita E temos aqui Pará É noite de assombração Porque vai sair da roça Mas é dentro de um caixão Camarate O mestre Ensinou o camarão A barranca de ver A barranca de ver A barranca de camarão A gente está vindo Cláudia Ana Cláudia, professora Só calada Nós estamos atrás dos bastidores Como meia vídeos agora Terceiro que fica meLA Falar能istê Ouva botilho cabelo Ela merece Requeiro Falta aqui Pra G feast Deveria ser canto, o livro da sofrerência, e no seu seu tendo omblé, se tirou a capoeira. Hoje em dia o mesmo é, tratado pro carimbo, mas antigamente é, agora tudo pelo rio, hoje em dia o passo sem mim, com muita dificuldade. Paranauê, 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 Paranauê. Paranauê 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 Essa roda não foi a que você, olha, vamos embora, meu bem 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 Olha, quem quiser te gerar Esse jato mil nasceu, que a gente não vai jogar Ninguém sabe quem é velho, que a gente não vai falar Se a gente não me lembra, vai ser mundo afora Porque a luta é o meu sol, olha, quem quiser te gerar Meu bem, essa roda não foi a que você, olha, vamos embora, meu bem Olha, vamos embora, meu bem Olha, vamos embora, meu bem . 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 Amém. 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 Eu tomei, joguei a chivata fora Oi, ai, ai, as correntes quebrei Corri pra dentro do mato, procurei me esconder O meu refúgio é capoeira, tive que me defender Meia lua e rasteira, cabeça de arrastão Era a defesa do negro, no tempo da escravidão Hoje sou negro, liberto, oi, ai, ai, assim como manda a lei Na verdade, camarada, é que eu nunca acreditei Porque tanta mentira, princesa Isabel Se jogar de matar, mostra quem é mestre bimba Ninguém vai te segurar O balanço e o molejo, de um mestre de capoeira E deu meia lua galopando, joiaia muito tombo da ladeira Era um negro valente, que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado, que ninguém pode segurar Sacode negro, esse jogo é de matar Mostra quem é mestre bimba, ninguém vai te segurar O balanço e o molejo, de um mestre de capoeira O balanço e o molejo, de um mestre de capoeira Era um negro valente, que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado, que ninguém pode segurar Ele jogava com navalha, com corretinho e facão Quando ficava zangado, oi, ai, 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 ninguém lhe põe a mão Sacode esse negro, conforme a razão Sacode esse negro, conforme a razão A capoeira é um livro, ia rasteira uma lição Sacode esse negro, conforme a razão Ninguém brincava com seu bimba, oi, ai, ai, aquele jogava no chão Sacode negro, esse jogo é de matar Mostra quem é mestre bimba, ninguém vai lhe segurar O balanço e o molejo, de um mestre de capoeira Que deu meia lua galopando Oi, ai, ai, é muito tombo da ladeira Era um negro valente, que gostava de brigar Foi Manuel do Rei Machado, que ninguém pôde segurar Ele jogava com navalha, com corretinho e facão Quando ficava zangado, oi, ai, 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 ninguém lhe põe a mão Sacode esse negro, conforme a razão Sacode esse negro, conforme a razão A capoeira é um livro, ia rasteira uma lição Sacode esse negro, conforme a razão Ninguém brincava com seu bimba, oi, ai, aquele jogava no chão Sacode esse negro, conforme a razão A capoeira é um livro, que 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 é um Vamos lá. 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 Trabalha preto. 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 Sacode esse nego Conforme a mundo afora, Camará Ei, nossa senhora, Camará Ei, muita saúde, Camará Ei, até a volta, Camará Ei, como já disse, Camará Ei, boa viagem, Camará Ei, adeus, adeus, Camará Boa viagem Vou andar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar, verimbal é jornal Boa viagem, Camará 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 Se inscreva no canal 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 Sacode-se Se inscreva no canal E aí 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 E aí